E pra você que gosta de uma batida mais pesada, amanhã tem muito rock'n'roll no Sesc Arsenal, em Cuiabá, com a banda Branco ou Tinto. No repertório, música do novo álbum 50 Segundos. E ao vivo eu recebo a rapaziada da banda Branco ou Tinto. Boa tarde, obrigada pela presença de vocês aqui na Revista. Boa tarde, Aline, boa tarde toda a galera que tá em casa curtindo aí o programa Revista. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Que bom, eu que agradeço a presença de vocês aqui, Wellington. E conta pra gente, como é que vai ser essa apresentação no Sesc? Então, é um show diferenciado, né, que a gente fez pro Teatro do Sesc Arsenal. É o primeiro show completo da banda lá, né. A gente já teve a oportunidade de se apresentar lá em 2010, na mostra de música, né. E aí dessa vez surgiu a oportunidade de apresentar um show completo mesmo da banda. Então a gente preparou um espetáculo diferenciado com depoimentos de pessoas que foram muito importantes na trajetória da banda. E que participaram da produção do disco, né. Então a gente vai rolar esses depoimentos na projeção, no telão, intercalados com músicas do nosso disco. Já falando em projeção, vocês sempre, a trajetória de vocês tá marcada por alguns vídeos. Que, no caso, eu acho que acabo chamando a atenção das pessoas. Vocês têm essa preocupação de fazer a música e já pensar num vídeo, buscando mesmo a internet pra colocar e pra divulgar? É, sempre bacana, de alguma maneira, você colocar o trabalho misturando, assim, o audiovisual, né. Por mais que não seja um vídeo... Por exemplo, a gente tem três videoclipes já lançados, né. Mas às vezes a gente publica um vídeo de um ensaio, né. Pra promover a música ou às vezes até um acústico mesmo, né. Porque a banda, na verdade, é o formato elétrico. A gente trouxe esse formato acústico aqui pra facilitar, pra fazer aqui no programa, né. Mas é realmente sempre interessante você publicar vídeos na internet com as músicas. Que bacana. Então vamos ouvir o Wellington, o Thiago, o Marcos, o Branco Outinto aqui no Revista. E vamos curtir um pouquinho do som deles. Vamos começar quando você quiser falar Um pouco de você e eu um pouco de mim Será que estamos vivos ou apenas completando uma estatística por existir? Pra que fingir se você não quer mais ficar aqui? E muito menos eu, que odeio este lugar Pra que nos preocuparmos se nem mesmo a miséria ou as tragédias não chocam mais? Eu acho que o amor caiu em da sua mão 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 Eu pare de pensar quantas pessoas Parem a luta contra as lágrimas e mágoas do coração Será que estão vivas ou apenas completando uma estatística por existir? Pra que fingir se você não quer mais ficar aqui? E muito menos eu, que odeio este lugar E muito menos eu, que odeio este lugar Aqui é o que me faz, que me faz, que me faz, que me faz, que me faz E só as tragédias não chocam mais Eu acho que o amor caiu em da sua mão Eu acho que o amor caiu em da sua mão 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 Você sempre é bem-vindo E pode caminhar sobre a cama Aqui ela não serve apenas como decoração E quanto mais escuro for melhor Podemos enxergar as estrelas Muito bom!